galera eu voltei a mirbento com seus vídeos nós estamos aqui dentro do meu mangueiro não tinha mostrado para vocês o meu mangueiro ele tem dez fios de arame farpado por dentro e os paletes por fora poste a cada três metros aqui eu põe porca aqui eu põe e não sai mas como eu vendi 20 porcas esses dias e vendi mais de 150 leitão eu já separei esse pedaço do mangueiro aqui porque os porcos limpou para mim você está vendo eu fiz o mangueiro aqui na chaca no lugar que tinha mais pedra então está limpinho então o que eu vou fazer eu separei os porcos ali para cima mostrar para vocês aqui olha aqui do lado de cá é o meu galinheiro olha aqui olha a cerca aqui ó de camangueiro dos porcos de lá o galinheiro ó a franga lá em cima lá aí a caboclo aí ó e os flores né então aqui é recrito de frango então aqui eu não gosto de criar galinha solta nem porco solto que ele estraga minhas plantas né eu quero dizer para vocês que o aqui dentro do mangueiro olha o porco comeu tudo né porco mata tudo incrível né eu quero mostrar aqui que eu tenho um bacuri aqui que uma das palmeiras que eu gosto é bacuri bacuri é o símbolo da terra festa aqui de goiás onde tem bacuri a terra é alta fertilidade aqui ó eu cheguei de palete né porque esse bacuri que eu quero que ele fique aqui esse aqui ó eu vou ter que quando antes de voltar porco para cá eu já vou por outro palete vou por três desses dois bacuri aqui eu já fiz o trabalho está pronto então vou plantar aqui vou aproveitar que os porcos fez a limpeza para mim eu tenho pouco porco separei para cima lá para lá então é eu vou aproveitar que está limpinho aqui vou plantar vamos plantar semente de pepino o meu pepino fresquinho um pepino um pepino colonhão aquele pepino goiano aquele pepinão é o galo está começando a trocar pena galinhada essas galinhas acabou com a minha então nós vamos plantar um pepino aqui aproveitar que está limpo está chovendo bem eu guardei a semente né a terra está limpa os porcos fez a limpeza do chiqueiro para mim aproveitar né vamos colher um pepino aqui eu sei aqui é um mochão de pedra isso aqui eu fiz o chiqueiro o mangueiro mas você vai observar aqui e a cor dessa terra parece terra de parece pó de café minha terra aqui olha aqui olha aqui que é a terra aqui de goiás essa terra que tudo que você plantar produz né outra coisa que eu quero falar para vocês é isso aqui ó ó o humus eu pego esterco lá na fazenda um tiroleite e eu guardo ele aqui ó e até fica curtidinho olha aí para você ver então né olha 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 umas 30 gramas de adubo para o bairro do esterco lá, ó, tá, e eu tenho aqui a semente do pepino ali aqui, ó, eu colhi o ano passado e guardei, gente, aqui é complicado, aqui é organizado, sabe, aqui, ó, a semente, ó o meu gatinho aqui, ele não me larga, sabe, isso aqui é um joão, que eu vou, me larga não, aqui, aí, então, pessoal, agora eu vou cobrir, ó, ó, pronto, né, tá plantado, ó, então eu vou fazer assim tudo, e nós vamos acompanhar isso aqui, viu, nós vamos colher pepino, vamos colher abóbora, né, já tem muita abóbora começando aqui, ó, aquela ali nasceu aí na beirada, que o ano passado eu plantei, todo ano eu faço isso, eu tiro os porcos da metade do mangueiro, que tá limpinho e planto, né, pessoal, então seria o mesmo vídeo aí, Deus acima de tudo, Deus seja louvado, confio no senhor, mas eu fará